Olá a vocês, estou iniciando mais um programa Educação em Foco Maranhão e hoje vamos falar do projeto A Prova Bacabal, uma iniciativa do deputado Roberto Costa que está fazendo o maior sucesso entre os jovens de Bacabal pois nos prepara para o ELE e também para os vestibulares tradicionais veja a reportagem que a gente fez no lançamento do A Prova Bacabal Quem é estudante sabe a importância de obter uma boa nota no Enem que é o Exame Nacional do Ensino Médio Aliás, este é um dos principais meios de ingresso em universidades no Brasil tanto públicas quanto privadas Pensando em ajudar a juventude bacabalense a conquistar o sonho de ter uma formação de nível superior por meio do Enem o deputado estadual Roberto Costa lançou o projeto A Prova Bacabal que é justamente um curso pré-vestibular com aulas ministradas por professores especialistas e que inclui todo o material didático gratuito O primeiro aulão do A Prova Bacabal aconteceu no último sábado no auditório da Igreja Batista El Chamar e quem participou aprovou a iniciativa do deputado Roberto Costa e todo o conteúdo ministrado pelos professores Eu estou ficando muito feliz porque é a primeira vez que isso acontece e isso é muito gratificante para nós jovens porque é a primeira vez que alguém pensa na gente e espero que esse esforço que ele está fazendo pela gente não seja em vão que a gente vai conseguir sim a maior quantidade de aprovados no Enem e é isso A mãe da Letícia também participou aqui do projeto A Prova Bacabal Como é que você vê essa iniciativa do deputado Roberto Costa? Eu achei ótimo, né? Porque ele está dando quanto a farda e o material didático para ajudar porque algumas pessoas não tem condições de pagar um professor particular e ele está ajudando em nós para o preparamento da prova do Enem quanto a do Enem da UEMA, da prova Brasil que está tendo muita e vai vir pela frente o pessoal do terceiro ano que algumas pessoas não tem assim para estudar ele está ajudando muito quanto a gente aqui e achei muito ótimo o que ele fez com nós Você tem que fazer qual curso? Direito Primeiramente eu quero agradecer ao deputado Roberto Costa por estar fazendo esse projeto maravilhoso para a população jovem de Bacabal e é um projeto que ele trouxe e que eu tenho certeza que ele vai trazer muitas inovações muitas notas boas assim como ele espera muitas notas boas no Enem muitas notas boas na UEMA notas boas também em vestibulares que todos os jovens estão querendo ingressar e aí eu também admiro muito essa iniciativa dele que poderia vir de todos e veio dele que ele lembrou da população de Bacabal lembrou também dos jovens que é o futuro de Bacabal que daqui a uns dias futuramente a gente pode também estar lá no lugar dele e aí hoje ele trouxe professores capacitados para passar ensinamentos coisas boas, positivas para a gente E você pode fazer qual curso? Eu me inscrevi recentemente agora para fazer enfermagem para a UEMA e o Aprova Bacabal já vai me adiantar muitas coisas muitos assuntos que vai me ajudar a ingressar bastante nessa prova da UEMA e eu estou muito confiante nesse Aprova Bacabal que ele vai me ajudar a ingressar demais aí Sempre inovando na cidade de Bacabal traz dessa vez o Aprova Bacabal nesse primeiro aulão com as aulas de Química, Literatura e Biologia preparando os nossos estudantes jovens bacabalenses para o Enem deste ano e o deputado pensando nesse resultado traz equipes preparadas para que os nossos jovens possam alcançar seus objetivos a gente está muito feliz em participar dessa ação e parabenizar o deputado Roberto Costa por mais uma vez trazer um programa como esse inovador que vai preparar a nossa cidade para que a gente possa ter cada vez mais jovens estudantes ocupando seus lugares médicos, advogados aqui na nossa cidade de Bacabal a gente fica muito contente em participar desse momento hoje aqui em Bacabal dando pontapé inicial numa prova Bacabal mais seis aulões até o Enem irão acontecer e a gente está muito feliz em poder participar dessa abertura Foram mais de 600 alunos inscritos e todos receberam os kits e ficaram atentos às aulas das disciplinas de Química, Biologia e Literatura e Linguagens Os professores além de especialistas em questões divertibulares e cursinhos preparatórios agregam no currículo muita experiência para preparar os estudantes bacabalenses a conquistarem uma pontuação classificatória no Enem Então através desse projeto os jovens que não podem pagar um cursinho preparatório para o Enem tem a oportunidade de ter aulas gratuitas por aqui trazidas por ele por uma equipe super preparada exatamente para essa prova que é a prova do Enem Qual a importância da psicologia nessa etapa de preparar o aluno para o exame do Enem? Como eu estava falando para eles ali dentro do auditório é muito importante você ter inteligência emocional O que é isso? A prova do Enem já é um momento tenso onde o aluno fica naquela questão eu vou ser examinado eu vou ser testado eu vou ser provado Então já mexe com as emoções Então trabalhar essas emoções é de extrema importância para que quando ele chegue lá na hora da prova ele não tenha um apagão ou ele ache que ele não vai conseguir e isso realmente possa acontecer porque ele não vai conseguir resolver a prova com tantas emoções que estão envolvidas naquele momento Como psicóloga qual a sua dica de última hora para os estudantes? É exatamente o que eu estava falando ali dentro também do auditório é o autoconhecimento é você conhecer quais são as suas emoções porque aí a gente vai perceber qual é a emoção que está atrapalhando no desempenho na hora de estudar e também na hora de executar aquilo que foi estudado trabalhando essas emoções ele vai conseguir controlar na hora de resolver a prova e vai ter o desempenho melhor Todas as vezes que nós temos a oportunidade de ficar em um auditório maravilhoso como esse que vocês estão disponibilizando com centenas de alunos dispostos a aprender um pouquinho mais a ouvir aquilo que nós professores experientes temos a dizer cara é maravilhoso a gente vem para transmitir o conteúdo claro mas a gente vem também trazendo um espírito de alegria trazendo um espírito de esperança a ideia é que eles saiam daqui satisfeitos porque aprenderam um pouquinho mais mas também com a autoestima mais elevada acreditando que o Enem que os vestibulares não são bichos sabe difíceis de serem enfrentados então tudo passa pela educação e o deputado acredita também nisso e por isso nós estamos aqui reunidos com tantos alunos e cara eu fico até emocionado não vou mentir a educação ela melhora as pessoas e as pessoas com certeza melhoram o mundo ah com certeza você pode ouvir relatos negativos sobre muitas coisas mas eu tenho certeza que ninguém nunca ouviu falar que uma pessoa se deu mal porque estudou que uma pessoa saiu para um caminho errado porque estudou a educação é essa porta que se abre somente para bons lugares olhando inclusive para os pais e para os alunos que estão nos assistindo agora eu diria se tiverem que abrir mão de alguma coisa porque viver infelizmente nos obriga a isso jamais abram mão da educação dos filhos de vocês o projeto da prova bacabal é um projeto inovador que veio trazer aos alunos principalmente de escolas públicas a oportunidade para que eles possam fazer uma preparação de alto nível com uma equipe de professores extremamente capacitada experimentada com preparação para o Enem e que possa vir a sanar todas as dúvidas desses alunos e que eles tenham a capacidade de bem preparados poderem conquistar então a tão sonhada vaga na universidade nós temos que parabenizar o político o gestor que tem preocupação e compromisso com a educação principalmente compromisso com a juventude porque é investimento em educação e é investimento no jovem que a gente pode melhorar as condições do nosso município então a gente parabeniza o nosso deputado Roberto Costa pela iniciativa pelo compromisso que ele está tendo assumido com todos os eleitores que acreditaram e votaram nele então parabenizá-lo e que esse projeto possa então surtir os efeitos desejados e que a gente tenha aí o maior número de aprovações no Enem que Bacabal já teve em toda a sua história A vereadora Natália Duda destacou o compromisso do deputado Roberto Costa com a juventude bacabalense Nós estamos aí já praticamente já chega a prova do Enem e muitos jovens ainda não estão preparados e Roberto se preocupa em todas eu digo em todas as áreas e na área da educação não é diferente Roberto pensa no nosso jovem também Roberto não é só festa é festa entrega de de cestas entrega de peixe enfim sempre benefício a população mas Roberto também se preocupa com a educação com o saber com o aprendizado de nossos jovens como vereadora eu me sinto muito feliz sempre em poder acompanhá-lo em poder ver a alegria do nosso povo principalmente do nosso jovens que é o futuro de amanhã né então que Deus te abençoe meu amigo e abençoe o nosso povo de bacabal e a nossa juventude boa sorte aproveitem nossos jovens aproveitem essa oportunidade que é eu digo assim que é uma oportunidade única né um curso preparatório com professores doutorados professores que já ajudaram muitos jovens a chegar na faculdade para o deputado estadual Roberto Costa o incentivo aos estudantes bacabalenses por meio do projeto a prova bacabal representa mais do que apenas um apoio educacional para ele essa iniciativa é um compromisso para capacitar a juventude da cidade oferecendo a oportunidade concreta de trilhar o caminho que conduz ao ingresso de uma universidade desses pedidos a gente criou um programa preparatório para os alunos da cidade de bacabal que é o aprova bacabal que é um curso preparatório inclusive com professores de outros estados para vir ajudar digamos assim na manutenção do ensino dos nossos estudantes esse curso ele ofereceu quase 600 vagas nós tivemos mais de 600 inscrições mas estamos atendendo todos os estudantes de bacabal que nos procuram porque achamos importante o apoio na sua educação o apoio na sua formação o apoio na sua preparação para o Enem que é a garantia que é a perspectiva dele na universidade dele na faculdade porque através da sua aprovação no Enem ele garante uma perspectiva de futuro muito melhor para a sua vida e para a sua família toda a preocupação de um aluno exatamente é galgar terminar o ensino médio e galgar uma vaga na universidade na faculdade e hoje através do Enem você pode garantir isso e a grande preocupação de todo aluno hoje é o Enem em função disso nós estamos dando apoio para os nossos estudantes para o apoio dando apoio para os nossos jovens terem uma preparação muito melhor para que eles possam ter a sua aprovação o nosso objetivo esse ano na cidade de Bacabal é andarmos de mãos dadas com os estudantes com o setor educacional para que a gente possa ter o maior número de estudantes aprovados de Bacabal no Enem porque isso garante perspectivas importantes para a nossa cidade e é dessa forma que nós vamos continuar o nosso trabalho priorizando aquilo que é importante para a população o que é importante para os nossos jovens eu acho que a questão da geração de emprego é um dos pontos mais fundamentais que nós precisamos hoje na nossa digital gerar emprego isso é fundamental para a perspectiva futura e para gerar emprego você precisa ter jovens qualificados e como é que você qualifica? dando oportunidade de qualificação oportunidade de preparação para que ele entre na faculdade se forme e tenha as condições de profissionalmente exercer a sua vida e manter a sua família e é dessa forma que nós entendemos por isso hoje o aprova Bacabal é um curso do deputado Roberto Costa mas visando acima de tudo o bem estar e o futuro dos nossos jovens da nossa cidade que nós estamos fazendo a nossa parte dando as condições para que eles possam se preparar e que nós estamos juntos com eles para que eles possam se preparar vamos ter seis aulões até novembro que são o período do Enem até lá teremos seis aulões hoje é o primeiro mas teremos mais cinco aulões para darmos as condições de preparação e que ele tenha uma certeza junto com o deputado Roberto Costa nós vamos estar junto com ele no Enem dando as condições dando a preparação dando apoio moral para que ele possa desempenhar a sua função como estudante mas acima de tudo para que ele possa buscar o que ele tanto sonha o que ele tanto almeja que é uma vaga na universidade parabéns parabéns deputado Roberto Costa pela iniciativa os jovens abraçaram essa ideia e querem realmente entrar numa faculdade preparados para passar já no exame de primeira vez lá no Enem e também nos vestibulares tradicionais no próximo bloco nós vamos mostrar que a Secretaria de Educação de Bacabó está investindo pesado na preparação dos professores de educação infantil fecha mês putiguar não deixe passar a chance de fechar a gosto de casa reformada é só oferta esmagadora pisos a partir de R$19,90 cubo para esgotos 100 milímetros a partir de R$59,90 tintas a partir de R$79,90 conjunto acoplado a partir de R$248,90 essas e outras ofertas para fechar sua obra sem travar o orçamento fecha mês putiguar agora pense numa festa grande e animada foi assim a comemoração do Dia dos Pais da Secretaria de Educação da Prefeitura isso nos motiva para fazer um trabalho ainda melhor para o Bacabal estou feliz por receber esse prêmio e a valorização que eles estão nos dando como pai como profissional e existe também pais que fazem o papel de pai e mãe também são muito importantes para que a nossa educação continue no seu ritmo de crescimento nunca tive visto isso aqui para o Bacabal teve café da manhã o parto teve música teve sorteio de prêmios e que prêmios todos os funcionários homens participaram até os que ainda não são pais alegria estampada no rosto dos pais da Semed das mães que também são pais e nós vamos continuar assim valorizando essas pessoas que tem me ajudado a construir os destinos do município de Bacabal Prefeitura de Bacabal orgulho dos nossos servidores orgulho de ser bacabalense De volta com Educação em Foco agora nós vamos para a Arcemed Secretaria Municipal de Educação do município de Bacabal que faz dentro do pacto pela aprendizagem o treinamento dos professores da educação infantil que está sendo um maior sucesso os resultados pedagógicos dessa ideia Acontece nesta terça-feira o segundo módulo do ciclo municipal eixo Educação Infantil 2023 o eixo da educação infantil tem novos métodos para ensinar crianças de 0 a 5 anos a desenvolverem conhecimento a ACMED se preocupa com os professores e os alunos por isso criaram reuniões para orientar os professores a educação infantil tem como objetivo de ensinar crianças de 0 a 5 anos no estímulo no raciocínio desenvolvimento a fala das crianças na sala de aula nós estamos aqui reunidos com nossos professores da unidade de educação infantil do nosso município onde nós estamos com nestas de mão dadas pelo impacto da alfabetização dentro do eixo da educação infantil melhorar ainda mais a qualidade de ensino para nossas crianças onde o nosso público maior nosso público forte é nossas crianças então nós estamos aqui nesta parceria pelo pacto juntamente com o governo do estado do Maranhão e aí nós estamos aqui juntos para melhorar ainda mais os índices do nosso município do nosso estado do nosso Brasil então é uma parceria juntamente com o governo do estado nossa secretária de educação doutora Rosilda sempre muito preocupada com a melhoria ainda mais do ensino nós estamos aqui todo mundo juntos para melhorar cada vez mais a educação do nosso município o nosso eixo principal estruturante da nossa educação infantil é as interações e a brincadeira então as crianças elas vão aprendendo com as interações com o outro com o colega justamente com as brincadeiras sabemos que são crianças e trazendo essa ludicidade para com as nossas crianças para que eles possam ainda mais adquirir os conhecimentos brincando e também aprendendo um pouco a tecnologia de forma inadequada pode afetar o conhecimento social de uma criança e pedindo-as de dar um convívio um com os outros é importante os professores usarem a tecnologia na sala de aula quando for necessário são muitos métodos utilizados na educação infantil muitas práticas pedagógicas mas os eixos que estruturam a educação infantil são as interações e brincadeiras então toda a prática realizada seja trabalhando a cultura da linguagem seja trabalhando a cultura da escrita tem que ter a ludicidade precisa ter essa interação seja professor professora com a criança seja criança com a criança então é interessante é necessário que essa prática ela seja desenvolvida com qualidade responsabilidade e muito amor pelos profissionais da educação infantil a gente sabe que a tecnologia está envolvida no eixo educacional infantil como é esse método de dar aquela tecnologia para os alunos e como vocês podem ensinar eles a diferenciar o que vai promover de bom para eles e o que vai promover de mal para eles a gente evita muita questão das telas na prática no ambiente de aprendizagem da educação infantil então temos inúmeros recursos a serem trabalhados nesta faixa etária que compete de 0 a 5 anos que é a primeira etapa da educação básica mas quando esse recurso tecnológico é utilizado a gente sempre traz para mediar a qualidade mediar esse processo de ensino e aprendizagem trazendo uma aprendizagem significativa não basta somente utilizar um recurso tecnológico somente para passar o tempo ali naquele momento de aula naquela rotina de aula mas ela tem que ter uma intencionalidade qual o objetivo que eu vou ter qual é a minha meta enquanto professora da educação infantil que eu vou ter utilizando esse recurso tecnológico então precisa ter uma intencionalidade um objetivo no uso dessas tecnologias e muito cuidado também porque estamos trabalhando crianças de 0 a 5 anos então precisa ter um objetivo precisa ter uma intencionalidade em cada recurso utilizado nesse ambiente de aprendizagem a coordenadora Lívia fala sobre esse evento que reuniu professores de diversas escolas para orientar os mesmos métodos de ensino para os alunos a educação infantil ela trabalha com vários eixos e agora trazendo o segundo pacto pela aprendizagem com o tema juntos combatendo o analfabetismo a gente vem trazer estratégias para que esse embate nas crianças possa de fato ser resolvido porque nós sabemos que a educação infantil ela é a base então a gente está trazendo estratégias para combater o analfabetismo na educação infantil nós sabemos como você já falou que a tecnologia ela é um meio onde melhora e nos ajuda em qualquer fase da nossa vida então na educação infantil a tecnologia ela vem para nos mostrar novos meios novos métodos de aprendizagem novas metodologias com uma inovação nesse processo da aprendizagem Pois é professores motivaram resultados melhores em toda a escola no próximo bloco você verá uma entrevista exclusiva sobre educação de jovens e adultos torci muito para o Congresso Nacional aprovar o aumento do piso salarial dos enfermeiros são verdadeiros heróis na defesa da saúde bacabalense assim que saiu o decreto chamei o doutor Emílio e dei a missão de viabilizar esse aumento o mais rápido possível E estou muito feliz em anunciar que a partir de agora enfermeiro e técnico de enfermagem de bacabal já vão receber com aumento A boa notícia já chegou para os enfermeiros bacabalenses nosso prefeito já garantindo pagamentos desse piso nacional Bacabal está fazendo o melhor está garantindo independente da carga horária o pagamento integral do piso salarial Esse momento hoje é muito esperado por todos os profissionais que fazem aqui presente A valorização do trabalho do profissional da assistência O trabalho foi árduo e conseguimos Todos aguardavam ansiosos e a alegria foi contagiante Prefeitura de Bacabal orgulho de nossos enfermeiros orgulho de ser bacabalense E está pensando que a sua peça bacabal dá assistência só para a sua moto ou seu carro? Não Aqui também temos assistência para a linha leves e pesados E o seu caminhão aqui também é cuidado daquele jeito que só a sua peça tem E vem comigo conhecer E aqui nós também cuidamos do seu carro Olha o motor fix 5W30 de R$ 40 por R$ 32 E você ainda concorre a essa linda Honda Pop 110 leva 2 capacetes e tanque cheio Elétrica Scanner Mecânico Suspensão Motor e Moleiro É aqui no Center Truck São Peças Bacabal E a Center Truck meu amor É uma oficina completíssima Aqui o Scanner é tanto para carro a gasolina como a diesel também Uma oficina completa Center Truck Só Peças Bacabal A nossa felicidade é ter vocês Bom Chegou o momento mais esperado do programa que é a Entrevista da Semana Hoje nós vamos conversar com a professora Vânia Mesquita e Rosângela Oliveira Elas vão falar do multiletramentos culturais Uma ideia para a alfabetização de jovens e adultos com experiência do município de Bacabal E nós vamos conversar hoje com as professoras Vânia Mesquita e Rosângela Oliveira Elas fazem parte do projeto Multiletramentos culturais A professora Vânia é a coordenadora de educação de jovens e adultos e idosos da Secretaria Municipal de Educação do município de Bacabal E a professora Rosângela é da Universidade de Estado do Maranhão e desenvolve um projeto interessante na formação de professores do EJAI Bom Começando aqui com a professora Vânia A Secretaria de Educação resolveu investir na educação de jovens e adultos e idosos Sobre isso nós vamos conversar com vocês e com a professora Rosângela que foi a idealizadora do projeto Multiletramentos Culturais Professora Rosângela e professora Vânia sejam bem-vindas à TV Ágap Obrigada E vamos para começar o nosso bate-papo quais são os principais desafios enfrentados pela educação de jovens adultos e idosos em Bacabal Primeiramente quero agradecer o convite lógico e o nosso maior desafio é a evasão esse é o maior desafio da educação de jovens e adultos e hoje a nossa educação de jovens e adultos o público que nós temos hoje ela é maior em adultos e idosos né então por isso essa formação específica para a alfabetização dos adultos e idosos que é uma grande quantidade que nós temos na nossa cidade e que nós temos esse dever enquanto sociedade a secretaria enquanto dever de órgão público diminuir esse nosso problema dentro do município qual é a professora Ivânia a senhora fala da evasão como um outro desafio mas a evasão também não é um problema social é sim há um dos nossos pontos é que a escola a modalidade ela se torna mais atrativa atenda mais esse público então para ela se tornar mais atrativa a gente tem que resolver alguns gagalos dentro dessa modalidade e é o que nós estamos trabalhando com os professores com assistência em alguns projetos para que a gente possa ter esse público sendo atendido de fato e voltando para a sociedade estando dentro da sociedade resolvendo todos os seus problemas pessoais sem necessidade de terceiros então professor Anjula a senhora faz um projeto sobre a pedagogia do multiletramento cultural ou culturais e qual a relação da educação de jovens e adultos com essa proposta pedagógica pois bem a modalidade de educação de jovens e adultos é uma modalidade que precisa de muitos cuidados muitos cuidados metodológicos muitos cuidados pedagógicos e o que eu fiz foi um projeto de extensão é um projeto de extensão universitário vinculado ao programa mais extensão da Universidade Estadual do Maranhão e o objetivo dele é formar alfabetizadores de adultos e idosos na comunidade de Bacabal então é um programa mais extensão que está vinculado a esse projeto que é do curso de pedagogia aqui do campo de Bacabal ele busca atender formar não apenas professores já formados da rede municipal mas também acadêmicos do curso de pedagogia estão participando e membros da comunidade que estejam interessados em ser alfabetizadores e o porquê desse projeto é exatamente uma lacuna educativa mesmo que nós temos de formação mesmo desse professor uma formação específica como a professora Vânia falou há uma evasão muito grande um dos pontos fracos da educação de jovens adultos e idosos é exatamente a questão metodológica então esse projeto ele vem exatamente para colaborar nesse sentido de melhorar a metodologia de ensino para esse cliente como nós falamos de educação de jovens e idosos a gente tem uma referência com relação ao analfabetismo recentemente o vice-corredador do Maranhão declarou que o Maranhão tem mais de 800 mil analfabetos o que precisa melhorar nas práticas pedagogicas da moralidade do EJA e do Maranhão é justamente o que a gente foi proposto pela professora Rosanjo justamente isso trabalhar com os professores para que eles se tornem professores alfabetizadores para que a gente tire essa lacuna esse gargalo que nós temos dentro da nossa sociedade certo que esse programa ele é específico para alfabetizadores de adultos e idosos muita gente acha que alfabetização que a nossa evasão ela é por trabalho não é só isso não nós temos uma série de coisas que fazem com que essa evasão aconteça e é justamente nesse sentido de trabalhar o professor de trabalhar assistência de alguns problemas como ocular porque nós trabalhamos com os adultos e idosos então nós temos uma série de coisas que a gente precisa estar lá trabalhando o livro didático porque também é um financiamento da rede municipal ele não vem financiamento do MEC ele não vem do MEC é a rede municipal que financia então isso também vai estar chegando para poder melhorar ainda mais o trabalho com os professores agora professora Rosângela quais são as características principais dos letramentos eu quero agradecer essa parceria da Secretaria Municipal de Educação que foi muito importante porque o que acontece nós temos vários cursos de formação de professores na universidade há muito tempo entretanto o que faltava como eu acabei de dizer é uma formação específica para alfabetização lembrando que não se alfabetiza idoso nem adulto da mesma maneira que se alfabetiza uma criança porque pela graça de Deus a alfabetização de criança a rede municipal está dando show no atendimento de educação infantil é uma educação voltada para a alfabetização do adulto centrada no pensamento pedagógico de Paulo Freire um dos maiores educadores ele acabou de ler que ele acabou de falar Paulo Freire foi a pessoa que começou a alfabetização do adulto um educador popular preocupado exatamente com um povo que tem muita experiência de vida que é o caso do adulto e do idoso e o que ele precisa são alguns rudimentos da norma curta padrão porque a nossa sociedade é letrada e ela exige esse tipo de conhecimento então a importância de Paulo Freire esse contexto é fundamental é o nosso trabalho eu trouxe para vocês aqui um fascículo né nosso projeto ele tem uma carga horária para o cursista de 320 horas dividido em quatro fascículos esse é o primeiro fascículo que nós estamos trabalhando nós vamos trabalhar nesse nesse fascículo nós estamos trabalhando os fundamentos legais teórico metodológico fascículo 2 vai trabalhar a consciência fonológica e o princípio alfabético com os níveis de leitura e escrita o fascículo 3 vai trabalhar a leitura e a escrita nas práticas sociais e o fascículo 4 vai trabalhar a alfabetização de adultos e idosos como avaliar ou seja como avaliar o processo de alfabetização então é um é um é um projeto ousado porque como a professora Vânia bem falou não vem nem recursos recursos né do município do município juntando-se ao esforço da Universidade Estadual do Maranhão e aí nós estamos lá organizando esse material e a gente pensa que até agora tem sido bem produtivo a frequência está maravilhosa nós temos quase 150 pessoas matriculadas e quem está cursando ele não apenas vai poder alfabetizar como também formar outros alfabetizadores dentro dessa pedagogia do multiletramento e você me perguntou e o que seria então essa pedagogia do multiletramento é uma pedagogia que considera as aquisições equitativas né da codificação e da decodificação dos signos linguísticos e em todos os gêneros textuais ou seja em outras palavras né nós consideramos cada aluno como ser pensante como ser único singular né daí a questão da aquisição equitativa né das aprendizagens porque cada idoso tem uma história de vida e tem um nível de aprendizagem diferente tem um ritmo de aprendizagem diferente e daí o grande benefício dessa metodologia porque nós consideramos as diferenças individuais e as necessidades e interesses individuais dois alfabetizando muito bom agora professora Vânia professora Rosane já falou sobre a duração do curso é muito tempo acho que tem previsto dois anos de formação dos professores como é que está a aceitação dos professores com relação a esse projeto muito boa graças a Deus a gente percebe logo pela frequência né uma frequência boa né então a aceitação está muito boa está além da nossa expectativa né professora e o que chama também a atenção da gente é a participação deles na sala de aula né não é só na frequência mas na participação e tudo isso nos deixa muito felizes pelo trabalho que está sendo feito ok agora professora Vânia existe uma distância muito grande entre a escola ideal e a escola que nós temos a nível de Brasil né a educação dos jovens e dos idosos tem condições objetivas de superar essas barreiras e evoluir é o que nós estamos tentando nós estamos tentando devagarinho é lógico a educação é uma coisa que vai devagar ela não é uma coisa do dia pra noite mas a gente vai devagarinho tirando cada pedrinha do caminho lembrando de agora Carolina né tirando cada pedrinha do caminho e a gente vai montando um projeto aqui outro ali atendendo as necessidades como nós temos o projeto saúde ocular nós temos o projeto ativamente nós temos outros projetos dentro da educação dos jovens e adultos que a gente vai atendendo devagar pra que a gente possa realmente ter esses alunos que é o nosso maior desejo é vazão zero é lógico que todo todo município quer isso mas é o que nós estamos buscando a maior qualidade dentro da educação pra que esse nosso alunado esse nosso adulto idoso ele possa ir pra sociedade fazer suas coisas suas compras suas sozinhos sem precisar de terceiros de sem precisar tá levando alguém junto com ele porque ele não sabe fazer então é isso que nós queremos nossos adultos e idosos independentes eu quero gravar em consideração também o posicionamento da secretária de educação do município com toda sua equipe parabéns viu Bânia obrigada doutora doutora não trabalhamos com a escola que nós queremos mas nós trabalhamos com o que nós temos né com as possibilidades com erros com acertos e a gente e a gente vai construindo nós estamos construindo uma proposta de educação de adultos e idosos coletivamente se a gente for esperar vir lá de cima nossos nossos idosos continuarão silenciados em relação a norma culta padrão mas o que a secretaria de educação do município fez junto com a universidade estadual no Maranhão do caso através desse projeto de extensão é exatamente proporcionar aquilo que a gente pode fazer sabe aquela gota dado o que faz a diferença a gente espera que esse projeto ele seja algo que faça a diferença a senhora tem uma vasta experiência com a educação dos jovens e dos idosos até como pesquisadora como eu a considero uma pensadora a nível de região do Meari nessa área da pedagogia qual momento da sua vida da sua ação pedagógica ficou marcado para sempre na sua vida é difícil porque no início da nossa da nossa trajetória é sempre marcante porque são os primeiros alunos a primeira escola que a gente frequenta mas eu tenho uma experiência que me trouxe muita vitalidade foi trabalhar com os idosos no projeto de extensão chamado UNIT eu acho que devem algum deles devem estar assistindo depois o projeto voltou a se chamar o NAB mas também era um projeto de extensão da Universidade Estadual do Maranhão que atendia idosos então nosso saudoso pastor Boaventura foi um aluno muitos anos muitas pessoas foram alunas desse projeto de extensão e a ideia desse projeto de extensão era atendê-los com conhecimento na área da gerontologia a fim de que eles pudessem conhecer um pouco mais a respeito do tempo de vida que eles estavam vivendo e pudessem aproveitar a velhice porque a velhice ela precisa ser um tempo saudável e detalhe gente olha tem muita vida inteligente na terceiridade e eles tem um das impressionante e joga pra gente esse amor que é um amor genuíno e isso faz bem eu me apaixonei estou completamente pela modalidade pelos nossos idosos pela situação que a gente encontra nas escolas na realidade eu coloco Casa Novega é assim eu vejo o trabalho com o idoso é um trabalho social até porque ali eu coloco sempre coloco lá para os alunos coloco sempre coloco para a doutora para a doutora Vazilda sempre é que ali é realização de sonhos é realizar cada sonho que nossos alunos tem ali diferente do regular o regular ele está lá por obrigação pela idade por uma série de coisas mas o adulto idoso quando ele procura a escola é para realizar algum sonho dele eu gostaria que você também compartilhasse com a gente nesses momentos importantes na época que as pessoas já vivenciou tem vários temos a aluna que desejava ter a identidade dela sem ser digital ela queria ir assinada nós temos uma ação que nós fizemos lá no centro de saúde Coelho Dias e que as alunas saíram andando pelos corredores lendo as placas perguntando para as professoras se estava correto nós temos alunos que estão lá porque quer tirar carteira de habilitação então por isso que eu digo que é a realização de sonho cada vez que a gente chega numa sala que a gente ouve alguma coisa a gente sai de lá simplesmente maravilhado porque é isso que nós queremos é realizar o sonho de todo esse público e outra coisa convidar todo mundo que não tem a o ensino fundamental que procure nossas escolas e que faça suas matrículas que nós estamos lá esperando ok então nós conversamos com a professora Esvânia e com a professora Rosângela sobre o projeto multiletramentos culturais que está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Educação do município de Bacabal visando a formação aos professores da modalidade de educação de jovens adultos e idosos e nós queremos deixar à vontade vocês fazerem as suas considerações finais bom eu quero convidar você que tem interesse em aprender alfabetizar e procure a Secretaria de Educação do município para participar conosco desse curso é uma formação como vocês bem viram longa porém ela é bem interessante nós vamos oferecer tanto atividades presenciais quanto também online sejam bem vindos convidar cada bacabalense que não tem o ensino fundamental completo que procure nossas unidades de ensino vá até a Secretaria de Educação a gente vai olhar o seu endereço local mais próximo para que você seja um bacabalense que possa estar vivendo passando a sua vida mas realmente participando dela não deixando a vida passar por você mas participando dela para isso você precisa realmente estar com o ensino fundamental que possa ajudar na sua vida na vida das pessoas que moram com você das pessoas que estão ao seu redor eu tenho certeza que cada aluno da Educação de jovens e adultos que está matriculado que está participando pode lhe dar um excelente exemplo do que é a educação de jovens e adultos dentro da nossa rede municipal então isso é o nosso quadro Educação e Foco um jeito novo de fazer jornalismo para transformar a sociedade o projeto multidimensionales constitui sendo executado pela Secretaria de Educação do município de Marcabal e está sendo bons resultados de educação de jovens e adultos o programa continua com a formação continuada dos professores bom chegamos ao final do nosso programa Educação e Foco Maranhão voltamos no próximo sábado a partir das 11 horas com muitas novidades pedagógicas para vocês o que é um o que é um o que é um o que é um